Para de se humilhar, seja o exemplo pra sua filha Pega seus panos de bunda, encara uma casa de família A sua vidinha é essa, no beco bebendo e fazendo fofoca Ligando e perturbando a coitada da minha sogra Posa de madame, mas que mina perdida Vive de migalhas pra se fazer de bonita Digna de pena, tu nasceu pra perder Fica se olhando no espelho, tentando nele me ver Dessa mina eu tenho pena, dessa mina eu tenho dó Enquanto na vida eu cresço, ela sempre na pior Dessa mina eu tenho pena, dessa mina eu tenho dó Enquanto na vida eu cresço, ela sempre na pior Para de se humilhar, seja o exemplo pra sua filha Pega seus panos de bunda, encara uma casa de família A sua vidinha é essa, no beco bebendo e fazendo fofoca Ligando e perturbando a coitada da minha sogra Posa de madame, mas que mina perdida Vive de migalhas pra se fazer de bonita Digna de pena, tu nasceu pra perder Fica se olhando no espelho, tentando nele me ver Dessa mina eu tenho pena, dessa mina eu tenho dó Enquanto na vida eu cresço, ela sempre na pior Dessa mina eu tenho pena, dessa mina eu tenho dó Enquanto na vida eu cresço, ela sempre na pior Bom dia é pesadão, e nós leva adiante Valeu Andressão Sávio, é equipe Zika Funk É equipe Zika Funk A melhor